Pessoal, vocês vão clicar aí em azulviagens.com.br Exatamente assim, azulviagens.com.br Você sabe que você tem lá o aplicativo da Azul, você tem a Interline e tem a Azul Viagens. São três tipos que você pode comprar diferente do outro. Então deixa eu explicar para vocês como funciona a outra. No Azul aplicativo, você vai participar do programa TudoAzul. Você vai ter o cartão azul internacional, o Gold, o Platinum, o Infinity. Você participa do programa de fidelidade. Lá você enxerga seus pontos, as suas viagens. Então lá você vai comprar passagens que são diretamente pela Azul. Se você quiser comprar passagens internacionais com as suas parceiras, você vai entrar então, por exemplo, na Interline com a Azul. E para você comprar um resort, um pacotão de viagens, sem precisar ficar pesquisando hotel, pesquisando local, você vai entrar onde? Você vai entrar no Azul Viagens. E o Azul Viagens, você troca também pontos por resort, por hotéis, por companhias. Então você vê lá em cima, que nem está circulado lá, um pacote. Esse é o mais fácil de todos. Por quê? Aqui, pessoal, você vai encontrar o pacote de viagem que você está querendo. Ao invés de você ficar pesquisando, ah, eu vou pegar o hotel mais o avião e ser parado. Quem tem pressa e quer se incomodidade, é isso daqui. Agora, eu tenho tempo de pesquisar o avião, ser parado do hotel, depois eu vou no hotel. Tem gente que não tem esse tempo. É clicar aqui, papum, papum. Ontem, vocês viram o que eu fiz para vocês? Eu mostrei comprando de Guarulhos para Onululu, 128 mil milhas. Vocês se lembram? Então, ali é só o hotel, só o avião. São Paulo, Houston, né? Acho que era Houston e Onululu. Aqui não, aqui ele compra a passagem aérea e o hotel e reserva para você de uma vez só. Deu para entender? Então, quem quer fazer esse tipo de viagem, você pode alugar hotel e carro também. Então, aqui você faz tudo em um só aplicativo. Uma viagem completa, tá? Mas pode sair caro e pode sair barato. Pode pagar com pontos ou em reais, tá? Você pode pagar com pontos ou em reais, tá? Você pode pagar com a moeda ou com pontos no seu programa. Leandro, mas onde que mostra aqui os meus pontos que eu não estou enxergando? Ele puxa automático do seu programa. Ele vai puxar daqui, ó. Ele vai puxar daqui, ó. Tá, ó. Ele puxa os seus pontos, ó. Daqui, tá? É aqui que ele vai puxar os seus pontos. Beleza? Show do programa de fidelidade da Azul. Então, vamos lá. Eu vou fazer um pacote, tá? Eu vou pedir um pacote direto para a gente não ter que ficar olhando a cidade. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui uma cidade... Deixa eu pensar aqui num lugar legal. Vamos lá. Vamos tentar achar aquelas praias maravilhosas, né? Vamos pegar aqui Florianópolis, São Paulo. Desculpa. São Paulo. Vocês falam, ah, mas você faz só São Paulo. É porque eu moro aqui, né? Eu sempre saio de Campinas ou São Paulo, né? Então, pra mim tem que ser isso. Aí eu tô dando um exemplo. Vocês podem fazer da onde vocês acharem melhor, tá? Então, vamos sair de... São Paulo. Deixa eu ver. Congonhas não. Vamos sair de Campinas, vai. VCP. Campinas. E vamos pra Floripa. Florianópolis. Vamos pegar uma data que o pessoal esteja trabalhando, mas você não está, tá? Então, vamos pegar aqui abril. Lembre-se que sempre que você saindo de uma terça-feira, é mais barato, tá? Então, mas eu vou colocar aqui de... Você fica uma semana gostosa, tá? Vamos pegar aqui numa terça e vamos voltar. Um, 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 dois, três, quatro, cinco. Domingo, tá? Então, de terça a domingo. Vamos pegar aqui um apartamento, o casal, né? Tá certo? Ok. E vou pagar com pontos. E vamos buscar. Esse pacotão maravilhoso. Ela pesquisando hotéis, pesquisando qual voo, né? E já encontrou. Já encontrou. Tá? Mas eu quero fazer diferente. Eu coloquei duas pessoas aqui. E eu vou colocar uma pessoa só. Sabe por quê? Fica mais fácil pra você entender, por pessoa, quanto que é. E depois você coloca a sua esposa, encaixa seu filho. Vai ficando um pouquinho mais caro, mas fica mais em conta o hotel. Quanto mais pessoas no quarto, tá? Então, eu vou fazer de novo aqui a busca. Só porque agora eu vou colocar com uma pessoa só. Tá? Pra vocês verem a real, quanto que fica. Vamos lá. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Seis noites, né? Terça pra... Vou dormir terça pra quarta, uma noite. Quarta pra quinta, quinta pra sexta, sexta pra sábado, sábado pra domingo. Cinco noites, seis dias, tá? Encontrei... Encontrei... São Campinas, Florianópolis, Florianópolis, Campinas, tá? E Mercury, Florianópolis. Então, ele encontrou o hotel Mercury. Vocês conhecem que o hotel Mercury é um hotel top, né? E o voo, 193 mil pontos. Ele buscou esse pacotão aqui, a pessoa não tem que se estressar pra procurar. Leandro, tá barato? Olha, barato não está. Porém, nós estamos falando de seis... Cinco noites num hotel. Se nós pegarmos que o hotel, ele cobra 500 reais a diária, 400 reais a diária, né? A gente pode buscar lá. Pra gente ver quanto fica. Vamos lá. Pra gente ter uma noção quanto que daria. Que é bom a gente ter essa... Essa percepção... Eu tô... Eu tô achando... De novo, eu nem vi que hotel o que é. Se é o Mercury do Accor. Se for o Mercury do Accor, nós vamos saber já. Floripa. Eu coloquei abril, né? Dia... 4 a 9. Uma pessoa no quarto, ok. Vamos pesquisar. Deixa eu ver se é isso mesmo. Ibs, Florianópolis, Florianópolis, Mercury, Florianópolis. Se for esse Mercury aqui, daria 1.244. Total das cinco noites, 1.244. Tá? 1.244, vamos ver quanto sairia. Ó, você comprando umas milhas a 14 reais, 100 mil milhas daria 1.400. Teoricamente, teoricamente, seria 100 mil milhas pro hotel. Tá? 100 mil milhas por hotel e 93 mil milhas para Floripa de voo. Sabendo que dar azul não é barato mesmo, né? 45 mil, 40 mil milhas. Não tem nada de mais caro e nada de mais barato. É o que o azul faz mesmo. Então, aqui você não tá ganhando e nem perdendo usando esse raciocínio, tá? E aí, caso você queira, você vai lá e confirma. Quarto standard, duas camas, tá? Aí, caso você queira mudar o hotel, eu não quero o Mercury, ele disponibiliza pra você outros hotéis. Tá vendo, ó? Outro tipo de hotéis, o Ibis, tá vendo, ó? Hotel Intercity, Porto Fino, Floripa, ó. Então, ele vai mostrando pra vocês outros tipos de hotéis que você pode selecionar ao invés do Mercury, tá? Aqui na pesquisa, provavelmente, ele pesquisa o mais barato. E aí, ele trouxe ali pra você, ó. Esse daqui é um resort, tá vendo, ó? Al Campanario. Vamos ver esse daqui, ó. Deixa eu ver esse hotel aqui. O que ele tem de bom? Al Campanario, Világio, Resort, fica no coração do Jurerê Internacional em Santa Catarina. Deslumbrante cenário de Ilha, Floripa, em um sofisticado autêntico espaço, pouco metros do mar. Requinte, Mediterrâneo, está no fachado da Anha, Camparação, blá, 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 blá. É, pelo preço aqui, deve ser muito bom mesmo. Olha aqui. Pelo preço. Olha isso. Top resort, né? Então, que maravilha, né? Top demais. Muito bom. Então, esse daqui, pessoal, que eu fiz aqui com vocês, é um pacote direto pela Azul, tá? Aqui nós fizemos o quê? A gente fez uma pesquisa diretamente pra uma pessoa, tá? Então, só pra você ter uma noção, mais ou menos, o quanto de milhas você precisa pra fazer uma viagem num pacotão, né? Sem precisar ficar pesquisando. Ah, então, tá, tá, tá. Então, assim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.